Existe uma pátria, a pátria amada, não a pátria onde você nasceu, onde você adentrou este mundo, mas a pátria aonde vai repousar a tua alma, vai repousar o teu espírito, a pátria celestial. Isso falou certa vez aos discípulos, lá em João 14, verso 1, verso 3. Olha, não se turbe o vosso coração, crede-se em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu voluntaria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vou-se preparar lugar, voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Jesus quer levar você para morar com Ele, para estar com Ele, na pátria amada, a pátria celestial. Todos nós um dia vamos sair desta terra, mas esta carne, ela é transitória, que é passageira, nossa vida aqui é rápida. Existe uma vida após essa, que é a vida eterna. A vida eterna com Deus, a vida eterna sem Deus. A vida eterna com Deus é na pátria amada, ao lado do Senhor, ao lado de Cristo. Então venha para Ele hoje, neste 7 de setembro. Venha para adentrar na pátria amada. Deus te abençoe, se inscreva no canal Novo da Água, ative o sininho, curta o problema de compartilho. Não deixe aqui abaixo na descrição o link também do canal abençoado, com palavras edificantes para o seu canal, com poção de fé. Vai lá também e ouça a palavra de Deus, se inscreva lá e curta os vídeos. E lembre-se, Jesus está lutando, prepare-te.